A polícia civil que aconteceu entre as cidades de Teixeira, Desterro e Cacimbas. Rapaz, eu conheço essas três cidades, não tinha isso aí antigamente não. Aí, olha aí, o objetivo dessa operação foi combater crimes de homicídio e tráfico de drogas. Olha as imagens aí cedidas pela polícia, aquela região ali de Desterro, Teixeira, Cacimbas. Rapaz, não tinha polícia aí não, antigamente, quer dizer, tinha polícia, mas em operação desse jeito não tinha não, rapaz. Aí é um friozinho gostoso, eita, Júlio, tu já foi em Teixeira, Júlio? Ah, já, a Júlia já foi em Teixeira, conhece, é friozinho em Desterro, Cacimbas. Eita, Cacimbas, eu fui um forró lá uma vez, arrumei uma namorada. Quem te vê, quem te vê, hein? Eita, 12 horas e 1 minuto, 12 e 1, deixa eu te dar boa tarde pra você que tá em casa.